E aí galera, hoje eu vou estar fazendo um pequeno review do pedal LED Drive da Fuma, das possibilidades de timbre dele, um pedal bem bacana, vamos lá, vamos começar aqui com o Drive no zero e o Tony também no zero. Vamos lá, vamos lá. Aqui o amplio que eu estou usando, eu estou com a regulagem dele no flat, pequeno amplio de estudo, e vamos lá, vou colocar aqui o meio, aumentar um pouco o Drive. Já é um Drive bem agressivo, pouca coisa que eu coloquei, como vocês podem ver. É bem agressivo. Não. Vamos lá, vou botar aqui, botar um pouco mais o Drive. Então, pelo que eu pude ver, aqui é... Desse ponto aqui para o último, eu não vejo muita diferença em ganho, né? A distorção não muda muito. A distorção não muda muito. A distorção não muda muito. É um pedal de bastante ganho, quando você sai praticamente daqui, aqui já tem muito ganho. Um pedal bem... Um pedal bem... Bem, bem agressivo. Um pedal bem... E também não influenciado. Um pedal... Então é isso aí galera, espero que tenham gostado E até a próxima